E aí meus queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel, eu sou o Elton, e aí estamos nós para ver um vídeo antigasso cara, do Games Edu, 6 anos atrás, olha que maravilha, o título é Sai Daí, Emily Wants To Play 2, é isso aí cara, bora ver aí, mais um joguinho de terror aí do Games Edu, a gente já trouxe alguns aí no canal, a maioria eu acho que a gente traz é dos jogos de terror, então procure aí, segue a gente na roxinha para ser na live, periódico até lá em lives, porra, segue no Instagram, e bora para o vídeo sem mais enrolações e Galera, eu estou aqui no Emily dos Plays, sim mano, quem lembra? Faz tempo, Emily dos Plays, só que o 2, e olha que legal os quadros, olha lá, só um quadro ruim, bonitinho os quadros, olha essa mofada fedida, teve uma festa aqui vai, vambora, vamos aí, pera aí, daqui a pouco vem o palhaço gozo aí, olha a cozinha, olha, meu Deus do céu, como é que é o nome do palhaço aí, homem? Olha o sujo, olha a banana, olha quem gosta de banana aí, olha lá, olá, ninguém tem tudo, escurinho, pera aí que eu vou lá, mas, pera aí, rapaz, tá muito escuro, tá muito escuro, cadê a lanterna? Não tem não, não dá pra ver se não dá não, carinha, essa sombra me dá uma agonia, não, quer saber, fui Opa, 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 aí galera, ó, eu vou jogar assim, rapaz, aí ó, não, não vou não, porque, ó, que isso aqui é uma nua, esse quadro bizarro nessa casa, eita, olha, velho, cheio de latinha, eita, o que que foi? Agora eu fui dormir, 3 da manhã, ó, 3 da manhã, tem que ser 3 da manhã, né, tem que ser, tem que ser, né, galera, vamos nessa, agora eu vou com tudo aqui, porque aqui, ó, Hum, eu vi alguma coisa, né, ouviram isso? Ouvi, tá lá, eu vou cair rádio, isso é uma falta de respeito Ah, abre aí, abre aí, vou pra cá, mano, vou pra cá Sai do meu ouvido, pô Sumiu, sumiu, bicho Palacinho, fica aí, viu, bora tomar uma ducha aqui, ó Ué, o cara dormiu de novo? Ou é um sonho? Que diabo é isso? Tô na lombra, tô na lombra Apanha aí, aquele copo aí jogado, viu O Santos? Esse aí corre, hein, eu quero saber cada menina de vestido lá O nome é que acompanha a live, que é baixinho, tá, gente, pra quem não acompanha a live, perdeu o humor É ela que é o satanás? Peraí, peraí Misericórdia Cadê a linha? Tá indo o quê, cadê a linha? Tá porra, viado Caralho É isso aqui? Ah, achei, peguei a chave do carro Acende a luz Cadê aquela menininha, aquela vaquinha? Cadê ela? Aquela porrinha Que isso? Que lugar é esse? Não tinha isso aqui Acende a luz Acende aí Não tem, vence Peraí, aqui, ó Ah, passa o girei, tá grande, viu Eu não, ó, que é isso aí Ótimo, limpinho, ó Ok, eu posso deixar a luz agora Apagar a luz, apagar a luz, apagar a luz Acende Acende Ah, não, 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 não Que desgraça, cara Que merda, cara Por isso eu não esperava Putz, grita, que é isso, gente Ué, acordei de novo Tá, lavei Tá fudido, meu pessoal Ah, é, oi Cara, me mataram o teu copo de veneno Ó, vem um branco que me pergou Como é que foge dele? Olha isso, ó O que que tá acontecendo? Oi, menino do play Mano, foi muito do nada, cara Caramba, que isso Vem lá, galera Caramba, eu disse que era a luz Nossa Vambora, vambora Vem pra cá, vem pra cá Eita, cacho Caraca Que isso aí Olha, é o Chuck careca Vambora, mano Olha que legal, olha lá Sumiu a bichinha que tava aqui, ó Não tem muito demônio É, muita coisa Dá muito susto esse jogo aí Tenta dar pelo menos, né Minha instrução Tá brincando Liga, liga, liga É o Minha instrução Agora que eu entendi Sai, menino Sai, não consigo Não dá tempo Não dá tempo De correr dela Eu não quero olhar pra trás Tá atrás Pra trás Não dá pra fugir Não dá É muito rápido Só que não dá, mano Não tô entendendo nada Eu também não Os bichos vêm, me pegam Eu volto Liga Ok, ligou Voltou a luz Foge, foge, foge E agora? Não vou lá não, mano Ela vai me pegar Eu vou Tá fiado Que isso, cara Que isso, cara O maldito é esse, cara Meu Deus Nossa Que pede pra quê, cara Sem nenhum aviso, tá ligado? Sem nem pra quê Beleza Depois de tanto Tanto eu vou dar Entender Agora eu posso ir embora Aí, galera Abre a porta Ah, isso é 3 horas Pega a lanterna Chave do carro Ok, e agora? Ih, maluco, ó Aqui é o trabalho Um, alguém aqui? Um Que é isso aqui? Cala tua boca Pô, Silvio Santos Olha, fechou na cara Fechou Deu tela azul Tela azul, parceiro Tem que tacar fora Olha lá Peguei Topei no cartão do quê? Opa, é essa Sai, sai, sai Sai, sai Sai pela pestinha Sai Ai, pacado caralho Ele tem que entender nada O que é isso, Edu? Ih, galera Ih, galera Olha Aí, ele Aqui não abre Vamos que tem coragem Aqui tem coragem Nada aqui Cartão aqui Ok Porta verde Graça, ela vai, vai, vai embora Vai, vai, vai Você esconde, você esconde, você abaixa? Essa vaquinha tá cheio do saco Run Corre, Edu, Corre, Edu, Corre, Corre, Corre Vagabunda capivara Vai, bobana, aqui é banheiro de homem Vai entrar aqui não Ah, ah, sim É verdade, pronto Ela tá aqui, ela tá aqui Hoje não tem mais risco não É verdade É verdade O cartão tá pra lá, velho Vai lá buscar Seis anos atrás era tudo tão bom A gente já Olha lá A carnicinha tá ali Vai dar merda isso Vai, 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 vai Não, não, não Boa Não vem aqui não Não vem aqui não Não vem aqui não Cartão? Bora Velho, ela foi pra lá Vamos nessa Eu sou obrigado a falar Run Ah, não, não, não Não vai dar, ela vai te pegar Não desiste nesse trocinho aí não Ah, fodeu, 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 fodeu Minha vixinha Sai, nossa, dei olé nela Olé na carnicinha, bora Cadê? Uh, fodeu Sai, Gozo Sai aqui Ah, mano Olha lá, ó Ih, varou o Gozo Fui Ah, mano Que merda, cara Não tô entendendo nada Dessa Que? Ó, ó Olha o Gozo Camperando na porta Abre aqui Ah, mano Que que é isso aqui Meu Deus do céu Não, essas risadinhas não dá Não tem graça não Se você não tá fazendo um ritual Olha aí Não dá Não tem luz Não tem luz Montanha, montanha Pega, pega, pega Opa Quem é você? Ah, mano Ih, cara Aquele branco, que é um grandão É um homem de... Galera, eu tô ferrado aqui, moleque É muito bicho, muito boneco me caçando Ali, 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 ó Quieto, cara Cadê? Eita, tá indo um taladão Tá indo Sai, sai, sai Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? Puta porra, não dá tempo O desgraçado de ser um mais rápido que tu Fecha, fecha, fecha Tomei a carnicinha, a porta tá na cara Entra aqui, entra aqui Abre, abre, não abre Olha, tá Olé Olha lá, olha lá, olha lá Só esperando, só esperando Olha lá Ih, olha lá, chegou a dupla A dupla do oco Mano Ah, se eu pego isso O que é esse fuzil aqui, ó Nossa, mas aí era fendêis Nossa, mas aí era fendêis Oh, poupa, achei, galera, achei Aí era fendêis Hum Que isso aí Esse aqui, ó Quieto Brilha, brilha Que isso? Mano, quem tá aqui? Ai, caramba Coisa desgramada Aqui não tem nada, hein Vou olhar rápido e sai fora Tem que ver rápido e sai fora Fui Porra, viado Caralho 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 Opa Tô vindo passos, velho Cadê? Eu ia ligar Ali, sai Caramba Já era, já era Pegou, pegou, pegou Ah, não Ah, não Lá vem ele, lá vem ele Onde é que tá isso? Onde é que tá isso? Lá vem ele, lá vem ele Tô com a música e fodeu Sai Aí na frente Ah, mano Tá vindo uma escada com perna aqui atrás Olha o tamanho do maluco Aí, aí Galerão, nessa aí Joguei aqui o M&M dos Play 2 É o da hora demais Eu tenho que achar o cartão vermelho Pra achar agora, hein Se quiser que eu continue, ó Negócio é doido, mano Eu vou nessa Valeu e, ó Os bicho me pegou aí Assustei, hein Até o outro dia Falou Caraca Esse aqui, ele gosta de dar susto, né Esse jogo É, isso aqui é desgraçado O primeiro, ele fez Eu acho que ela deve ser a segunda vez Ele jogando Já sabe o que funciona Mas o primeiro vídeo Eu acho que ele deve ter tomado Um susto da hora É muito, muito louco, cara Porque, tipo O grandão aqui O gigantão Agora que eu vim sacar No final Que tem a musiquinha Quando ele tá perto, tá ligado? É, ele tem Porque antes Pra tu se preparar Porque antes eu tava tomando A toa ali, tá ligado? Do nada Não te aparecia na cara Mas tem dor brancão, né Tem dor brancão É, mas esse é o que tem A maquiagem verde na cara Só que naquela hora Ele não teve sinal Dele vindo, cara Eu não lembro se teve música Também Foi muito rápido Mas, olha, dizer Dá susto, viu? Eu acho que eu não conseguiria Jogar esse jogo, não Porque você assistindo É uma coisa Você jogando É outra coisa É dar mais aflição, né Você fica mais concentrado No jogo e tal Deve ser mais difícil Mas, cara, gostei, hein? Da hora Se você gostou, já sabe Se inscreve no canal Ative o seu like Como isso Pra dizer pra gente reagir Tamo junto É nóis E tchau, tchau Tchau